Música Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Na verdade que meio que vlog assim Gente, se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal Curte esse vídeo e já começa a me seguir nas minhas outras redes sociais também Que vão aparecer aqui embaixo Inclusive lá no Instagram, que é Gente, cara Hoje eu vou fazer uma coisa que eu queria muito fazer Que é a micropigmentação, fio a fio Que eu queria fazer, na verdade eu não sei ainda como que vai ser Qual que eu vou decidir fazer, mas vai ser hoje E na verdade eu já tô meio que atrasada Então eu tô me arrumando pra poder ir Eu tô muito ansiosa, gente Deixei crescer bastante a minha micropigmentação Quase que Eu deixei crescer bastante Os fios da minha sobrancelha Tá vendo, tá muito tempo sem fazer Eu acho que eu tô um mês e meio sem fazer a sobrancelha Pra poder fazer a micropigmentação E aí Tá marcado pra hoje Hoje é sábado E o meu aniversário é nessa quarta Então é meu presente de aniversário que eu estou me dando Então eu espero que fique assim maravilhoso Mas eu tô com uma expectativa muito boa Porque é onde que eu vou fazer uma profissional maravilhosa E todos os resultados são perfeitos Então eu vou fazer hoje E eu tô muito ansiosa E é claro que eu ia gravar isso pro canal E não reparei nem na bagunça Que eu nem vou falar pra não reparar nem na bagunça Porque tá uma zona É aqui o quarto Eu acordei já Um pouco atrasada Então não dá Nem pra arrumar a cama Eu não arrumei ainda Mas ó Coloquei essa blusinha aqui Ó, branquinha A minha calça aqui Ela é bem quentinha Então não sei como que tá o tempo lá fora E essa sandalinha Branquinha Pra combinar o quê? Com a blusa Então agora eu vou finalizar o cabelo Rapidex Dá uma secadinha, né? Pra acelerar o processo E eu vou ir pra lá Eu tô tão... Ai gente, tô muito feliz Vocês não tem ideia da minha felicidade Tcharam! Gente, já voltei com o que? Porque a sobrancelha é feita Ó, reparem que ela já tá feita Gente, a gente ia gravar o processo Quando já estivesse na segunda Mas não deu Por quê? Porque a gente se empolgou lá Eu fui tirando as minhas dúvidas E com isso, né? Da pandemia Eu não levei ninguém pra gravar pra mim Eu não... Eu fui sozinha E aí, a gente ia colocar o celular Pra gravar Quando tivesse Já na segunda, né? Porque aí na primeira Já estaria feita A gente faria na segunda Só que não rolou Mas eu quis chegar em casa E já gravar Pra vocês verem o resultado Já agora Inclusive vocês vão ver Que pode até estar com um brilhozinho Que é da pomadinha cicatrizante Que passou Inclusive tem que passar Durante 10 dias Mas, gente Olha só Tá muito escuro É claro, eu acabei de chegar em casa Foi feito o procedimento Hoje Então ela vai ficar realmente Mais escurinha Mas eu tô amando Gente, eu tô muito feliz Muito mesmo Tô muito feliz Que eu pude me dar Esse presente de aniversário Como eu falei pra vocês No começo do vídeo Hoje é sábado Meu aniversário é na quarta Então eu tô muito feliz Que eu queria muito fazer A micropigmentação Vocês não têm ideia Nessa vida Do quanto eu queria fazer E aí O que eu queria vir aqui Mostrar Além de mostrar o resultado É claro pra vocês E eu quero também gravar Depois de 30 dias Pra mostrar Como que vai ficar Como que fica Depois de 30 dias Porque é o prazo Que ela vai ficar Natural Tipo, acordei assim Vai ficar bem mais claro E é isso Tô muito apaixonada Gente, eu queria muito Olha só como que fica Perfeito É que tá bem escuro Né, gente Mas assim Já amei Sério, tô muito feliz Muito Não me arrependi Em momento algum E eu vim contar pra vocês Sobre os cuidados Que tem que ser tomado Veio tudo certinho E eu vou ler então Aqui pra vocês Cuidados pós micropigmentação Não molhar a região Nas primeiras 48 horas Que são os dois primeiros dias Após 48 horas Utilize água fria E sabão neutro Na primeira Neutro na limpeza diária do rosto Sem esfregar a área pigmentada Aplicar o creme cicatrizante Que é esse daqui Ó Que tá aqui É Aplicar o creme cicatrizante Indicado pelo profissional Três vezes ao dia Durante dez dias É muito importante Isso que vai ajudar no quê? Na cicatrização mais rápida, né? E segura também É Não utilize maquiagem Cremes ou qualquer outro produto Na região dos próximos Nos próximos quinze dias Não utilize Evite sal na piscina As maquiagens Nos próximos quinze dias E tentar Evitar de ingerir Bebida alcoólica Comida desgordurosa Carne de porco E chocolate Nos próximos quinze dias É muito importante Que o profissional Passe tudo isso E cabe, né? Ao cliente Ver, né? Certinho o que ele vai fazer Mas é extremamente Eu acho importante isso E Porque É pro seu cuidado Acho que quanto mais A gente cuidar da gente Mais O processo vai ser rápido De cicatrização E tudo mais Então, gente Tô muito apaixonada Olha Ai, gente Sério E aí O que eu queria falar Pra vocês Eu não vou falar Em questão de preços Por quê? Porque eu acho Que não é uma coisa Que tem que ser pesada No primeiro momento Não Porque é uma coisa Que vai estar na tua cara Menina Imagina Imagina Se der alguma coisa Errada Menina Do céu O que que tu vai fazer Com uma sobrancelha Cai ou tá lá Assim Sabe? Então é alguma coisa Que você tem que tomar Muito cuidado Nessa vida Então eu não vou falar Preço Pra vocês não se basearem No quê? Nem preço Porque vocês O que que eu vou falar Pra vocês O que que eu busquei, né? Quando eu tava querendo Muito fazer A minha micropigmentação Eu busquei muito profissional De boa qualidade Gente Tente sempre pegar profissionais Que sempre está Se atualizando Em curso Fazendo cursos Buscando se especializar Busque sempre Outros clientes Do profissional Veja Se você gostou Dos procedimentos Que ele já fez O trabalho dele Os seus produtos São de qualidade A higienização Do local O local Então gente Tudo isso Tem que ser pesado Na balança Não só preço Ah, mas essa pessoa Fez tanto Essa daqui Fez muito mais baixo Mas será que a quantidade De curso Os produtos De qualidade Tudo isso Estão ali Grudadinhos Sabe? Juntos Então eu acho Que são coisas Que tem que sim Levar em conta Muito além do preço Então eu não vou falar preço Pra vocês não se basearem Mas o que vale Em conta É o profissional Ser de boa qualidade Não só pra micropigmentação Acho que pra qualquer Outro Procedimento Que você vai fazer Em você Porque como eu falei É um cuidado Que você tem que ter Com você mesma Que como eu falei Pra vocês É na sobrancelha Mas se der alguma coisa errada Como que tu vai ficar Com o seu rosto? Entendeu? Então assim O profissional Tem que ser muito Tem que ser de alta qualidade Assim Fazer um trabalho Muito bem feito E é isso Gente Acho que o que conta Mesmo nessa hora É o profissional Ser de uma qualidade Pra você ficar Confiante No trabalho E ficar em paz Que realmente você vai ter Um resultado Que você já esperava E é assim Eu tô muito feliz E aí eu volto depois E mostro pra vocês O resultado Que é o resultado Depois de 30 dias Que é aquele Super natural Nascia assim Mas lá no Instagram Vocês vão poder Me acompanhar também Porque eu vou o que? Aparecer, né? Todos os dias Nos stories Então vocês vão acompanhando O processo também Por lá E se... É isso, gente Eu quero muito Agradecer Todos vocês Quem ainda não é inscrito Se inscreve aqui já No canal Curte o vídeo Pra não esquecer Corre também Nas minhas outras Redes sociais Pra começar a me seguir Por lá E é claro Que lá no Instagram Também Que é Arroba Lupra do Cunha Blog Eu vou passar aqui No finalzinho do vídeo Pra vocês verem O antes de como Tava E o de agora Já feito Mas no primeiro dia Depois eu volto Com o outro vídeo E mostro pra vocês Como que tá Depois de 3... De um mês De 30 dias Tá bom, gente? Um grande beijo da Lu E fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto